Oi mocinhas e mocinhos, tudo bom? Estou a ver aqui uma coisa muito estranha, o cenário poderia estar mais bonito, perdão. Eu estou aqui a falar com o microfone na mão, é um bocadinho estranho. Nem sei se o som está bom, mas espero que esteja. Um, dois, três, três. Sabe uma coisa, eu já não estou nada habituada a falar com uma câmera, com uma câmera assim grande, nós aqui o público do YouTube, que estou a me sentir estranha, tímida, coisa que já não acontecia. Eu já passei por essa fase. Mas se pá, vamos reaprender, bem steps, né? Vamos voltar aqui aos poucos. E deixem-me explicar-vos o porquê desse microfone na minha mão. Não sei, dei uma vontade de experimentar assim, mas uma vibe podcast, uma vibe mais conversa cara a cara, uma vibe mais vamos nos conectar, vamos unir aqui as nossas crenças, vamos unir aqui as nossas opiniões e ver se realmente está batendo certo, para ver se vale a pena continuarmos a caminhar juntos. Ok? Pode ser? Faz sentido? Então, pessoal, no vídeo de hoje, eu vim falar-vos sobre coisas aleatórias. Tudo o que vai aqui a passar pela minha cabeça, eu vou comentar com vocês. Se fizer sentido, esse vídeo vai estar disponível. Se não fizer sentido, vai servir para mim e vai me treinar para outras coisas. O que me fez começar esse vídeo foi que eu quero falar-vos sobre... Não sei se você já... Não... Eu estou com um aparelho, é muito estranho para mim, ainda é muito estranho para mim falar com esse aparelho. Então, provavelmente algumas palavras vão estar assim, corridas, vão estar assim, malditas. Mas vamos tentar, vamos tentar. Então, vamos nos entender aqui um bocado. Eu queria perguntar, vocês já ouviram essa frase? Que nós estamos a uma decisão de mudar a nossa vida. Eu, ultimamente, já há um tempo, tenho feito caminhadas. Quem me acompanha no Insta sabe, se não me acompanha, vai lá seguir. Eu posso não estar aqui muito presente no YouTube, mas estou por lá, ok? Eu faço as minhas caminhadas ao ouvir sempre um podcast. Normalmente é sempre sobre desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de saber como é que as pessoas funcionam, como é que a minha mente funciona e como é que eu posso melhorar e ser melhor a casa de dia. Essa é o meu foco sempre. E o podcast que eu ouvi hoje é sobre estarmos a uma decisão da nossa vida. É que a nossa vida é um fluxograma, né? Explicando, é mais ou menos. Nós podemos ter aqui uma decisão e depois temos uma... Para não complicar muito, né? Temos a opção A e B. Nós escolhemos a opção A. Vamos ter depois um outro fluxo de escolha que vai ser C e D. Sendo que se calhar escolhêssemos B, íamos ter um E e F. A, B, C, D, E, F. Íamos ter uma outra escolha por fazer. Dependendo da escolha que nós fazemos, a nossa vida vai tomando um rumo. E eu vi o caminho todo, né? Eu faço 30 minutos de caminhada a refletir, a interiorizar, a ver se realmente faz sentido para mim, se vai acreditar ou não. Não é uma frase nova para mim, já tive contato com outras opiniões. Mas a de hoje fez-me querer partilhar com vocês para ver se realmente faz sentido para vocês, faz sentido para mim e para eu ficar aqui a expor tudo o que tem na minha cabeça. Sintam-se como se estivessem aqui comigo a conversar diretamente. Se calhar eu deveria estar um bocadinho mais próxima de vocês. Para vocês sentirem esse contato aqui de uma amiga a conversar com vocês. E então, acredito sim que nós estamos a uma decisão de mudar a nossa vida. Porque, olha, a minha primeira batalha do dia para eu poder ir caminhar é o acordar. Eu tenho já um alarme para as... Começa tipo às 9. Mas o meu máximo de levantar é 10h30. Logo que toca esse alarme, eu tenho a opção de deixar o alarme para mais tarde, adiar, que é o que normalmente nós fazemos muito. Ou simplesmente levantar direto. Se eu escolher adiar, vou dormir mais um bocado, posso passar um bocadinho da hora, depois acordar e ficar com aquela... Não vou mais treinar. Agora, se eu decidir levantar logo, já fiz uma escolha mais consciente e mais perto da vida que eu quero, que eu almejo ter. Eu me imagino a ser uma pessoa que logo pela manhã levanta, vai caminhar, volta, resolve os trabalhos, vale a partir de casa ou mesmo num escritório. Eu acho que... Acho não. Eu futuramente vou ter um escritório, vou ter um espaço meu para ir trabalhar e criar esses conteúdos para vocês. Me imagino a fazer isso, a ter a minha pausa para comer, fazer um almoço, seguir sempre a minha dieta da Núder e tal. Tenho assim uma visão da vida que eu quero ter futuramente, que eu quero que seja minha, que já é minha futuramente. Então, normalmente essas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, tem de estar de acordo com essa vida que nós traçamos, que nós nos imaginamos a ter futuramente, a vida que nós queremos para nós. Se eu me imagino a ser uma pessoa que acorda logo pela manhã e faz uma caminhada e tal, para esticar o corpo, é claro que a minha escolha hoje tem de ser de uma pessoa que logo que vê o alarme, levanta. Não é assim tão rápido, a alma ainda tem que voltar para o corpo e tal. Mas eu tenho de ser essa pessoa. Atualmente, a minha maior luta é, não é nada eu acordar, é eu sair da cama. Porque eu posso acordar, mas ainda fico no telemóvel, o raio do telemóvel. Eu quero tanto me distanciar do meu telemóvel, só que eu ainda peso assim na minha balança, porque pelo facto de eu trabalhar com ele, eu não quero estar assim tão fora dele, não é a palavra certa. Eu não quero me distanciar ou me desligar assim tanto do telemóvel, ao ponto de não me fazer diferente. Porque o facto de eu trabalhar com ele, eu tenho de querer estar sempre com o telemóvel, vitalizar, partilhar coisas com vocês e tal. Só que mesmo quando eu estou com o telemóvel de manhã, não é porque eu estou a criar conteúdo para vocês, não é porque acordei, ai família, acordei, nananá, vou caminhar. Não, eu estou a scroll, a ver outras coisas, a ver a vida dos outros a rolar, a ver outros conteúdos, a aprender outras coisas. A maior parte das vezes eu estou mesmo só a gastar tempo, a matar tempo. Há vezes que eu posso acordar e ficar uma hora aí na cama antes de me levantar. Coisa que para mim, para Miriam, que eu quero do futuro, não faz sentido. Então, se eu acreditar, e eu acredito, que eu estou a uma escolha para mudar a minha vida, a minha escolha logo pela manhã deve pesar sempre por aí. Miriam, a tua Miriam do futuro vai querer que tu fique saindo na cama. Só a gente, ela me fala, não, ela não quer. Mas às vezes essa Miriam do futuro não é peso suficiente para me fazer mudar. Mas só o facto de eu ter essa consciência que a minha escolha de hoje vai afetar no meu amanhã, já me faz muitas vezes, ao longo do dia, optar por coisas melhores, fazer escolhas melhores. Ok, que logo pela manhã não vou levantar logo, vou demorar um tempo, vou mexer ali no telefone e não sei o quê. Depois me levanto, visto, vou caminhar, está resolvido. E eu sempre, quando estou a caminhar, me sinto, tipo, bem livre, bem zen, bem, tipo, a alma voltar para o corpo, para me preparar para o dia. Então eu sempre, pós-caminhada, fico, tipo, por que que eu demorei muito para me levantar da cama? Se eu realmente gosto disso que eu estou aqui a fazer, realmente me faz bem, me sinto bem. Uma coisa que eu tenho que fazer é sempre ao acordar e me lembrar da sensação do pós-caminhada para me levantar mais rápido, né? Não sei se vocês acreditam, isso é o que eu estava aí a pensar na casa de banho, que aquilo que é para ser nosso, há de ser nosso. Um exemplo, não sei se deu esse exemplo ou não. Eu estava a pensar na minha história aí do meu best. A.K.A. Best Tony, quem não conhece, vai por isso acompanhar para entender, ok? Nós nos conhecemos pelo Twitter. Mais detalhes, se quiserem saber, não sei se explico. Mas, uma coisa que nós depois, nas conversas e tal, descobrimos, é que ele estudava perto da minha antiga casa, quando eu vivia com a minha mãe. Bem perto, perto, perto. Era o meu caminho de todos os dias para ir à escola, ir e voltar. Mas eu nunca o vi. Nunca sabe se foi num dia que eu escolhi sair mais tarde de casa e ele estava lá. Nunca sabe se foi um momento que eu saí tarde da escola. Nunca sabe se é um momento que eu simplesmente virei a cara no momento que ele estava a passar. Então, me passou já um filme assim pela cabeça. Foi uma escolha que eu fiz, que nós fizemos naquele momento, que não permitiu que as nossas vidas se cruzassem naquele momento. Bom, se calhar foi bom. Se calhar não, foi bom sim, porque eu não estava pronta para conhecer o best naquela altura. Criança, essa fase aqui está melhor. Então, naquela altura, de acordo com as escolhas que eu fiz, e do rumo que a vida levou e das escolhas que ele fez, do rumo que a vida teve, ele ainda precisava conhecer as outras vezes. Não afronta nenhuma, mas ele ainda precisava conhecer outras pessoas para depois ver que essa aqui, essa é a best da best, ok? Bastou um dia eu fazer a escolha, eu escolhi responder uma mensagem no Twitter para hoje dar no que deu, estão a perceber? Foi uma escolha minha. Essas escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida têm como objetivo levar-nos a um ponto. E eu creio que o que nós devemos fazer é ter consciência das escolhas que nós estamos a fazer, saber que elas vão ter uma consequência boa ou má, dependendo da escolha que nós vamos estar a fazer. Se nós evitamos também que se for para ser, vai ser, então vai ser, um dia vai chegar. Nós temos que ter a consciência que se fizermos uma escolha má no momento, saber arcar com as consequências daquela escolha que nós fizemos. Temos de ser autoresponsáveis para aceitar que foi uma escolha nossa, nós também não podemos prever o futuro para saber se aquilo vai dar certo ou não, se é, para ser, se não é, não é, não é. Escolher, aceitar e depois fazer melhor na escolha a seguir. Não me arrependo de antigamente não ter olhado de lado para ver se estava ali o best-cito. não me arrependo de, numa tal festa que nós já tivemos, tipo, olha, é tanta coisa que eu, que eu, às vezes paro para ver que em momentos, vários momentos da minha vida, eu já estive quase a conhecer esse moço, mas não o conheci. É porque não era para ser, não era para ser naquele momento, não era para ter acontecido outras coisas, porque senão o rumo não seria esse. tínhamos de nos encontrar no momento que tinha de ser. Acho que já estou a sair um quadinho do tema, porque quero vos contar essas coisas também. Quando a pessoa para para começar com a best, com a amiga, é assim, divaga muito. O que eu quero fazer-vos entender é que nós temos de ter noção, cada escolha que nós vamos fazer na nossa vida, vai mudar sim o rumo da nossa vida, mas também acreditar, temos de acreditar que se for para ser nosso, se for para fazer parte da nossa vida, vai fazer. Mas claramente não vamos ficar naquela, ah, se eu tiver de ser uma pessoa bem sudida, vou ser, não. Nós temos de ir atrás daquilo, né? Nós temos de trabalhar e fazer escolhas melhores a cada dia para nos aproximar daquela vida que nós queremos ter. Então temos de ter escolhas conscientes que vão nos aproximar daquele nosso objetivo, daquilo que nós acreditamos que é para nós. Divaguei muito? Não sei. Vou editar isso, vou postar? Também não sei, mas amei estar aqui sentada e expor aqui os meus pensamentos para vocês, conversar com vocês como se fossem o meu diário. Querido diário. Querido diário dos 26 anos. Eu quero fazer um diário dos meus 26 anos porque eu acho que algo vai me acontecer nesses 26 anos. Se eu só vou viver 26 anos e daqui a pouco vou... Não sei. Se é nesse ano que eu vou ganhar o euro ou milhões... Não sei. Mas eu creio que esse ano, esse número vai ser muito importante para a minha vida. Então talvez eu faça aí um diário da Tchami dos 26. Caso queiram, comentem aqui. Ok, vamos ver aquelas amigas próximas que falam umas com as outras. Essas coisas verdadeiras. E também está sendo os 26 que estão passando aqui muitas crises existenciais. Então pessoal, foi isso. Digam-me. Se essa é a minha explicação, se essa é a minha conversa. Fez algum sentido para vocês? Se eu, Miriam, não grava mais isso. Volta para os outros formatos. Eu vou aceitar. Não vou aceitar nada. Vou continuar a gravar. E se calhar se eu não vou postar. Porque eu quero muito melhorar a minha oratória. Quero muito ir buscar informações, conhecimentos para melhorar a cada dia. E eu acho que eu fazendo isso com vocês também vai vos motivar a melhorar a cada dia, não é? Pessoal, fique sem carga. Se calhar há um sinal para parar de falar. Porque eu falo muito. Uma das coisas também que eu quero é saber organizar melhor os meus pensamentos. Porque aparece de uma vez. Eu quero partilhar tudo com vocês de uma vez. Então tenho que organizar. Isso aqui para servir de um teste, ok? Então diga mais se vocês gostaram. Deixem um like. Vamos fazer esse canal voltar à vida. Vamos aqui fortalecer a família, ok? E para fortalecer a família, o que é que tens de fazer? Deixar aqui o teu like. Subscrever e deixar o teu comentário bonitinho, não é amiga? Amiga, amigo que veio aqui e parou para mim aqui. Vamos? Deixa lá, por favor. É isso, pessoal. Beijo. Espero que isso tenha feito sentido. Quero me sentir louca. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mua. Tchau. Tchau, tchau.